Música Janeiro, tempo de calor, as crianças em férias escolares, os adolescentes em casa querendo sempre uma comidinha gostosa e hoje nós temos uma culinarista estreando aqui no programa e é com muito prazer que a gente traz a Nefa Berbel, obrigada linda obrigada por aceitar o nosso convite, viu de estar estreando hoje aqui e vai fazer o que Nefa? Vou fazer uma pizza de liquidificador Então ó, pizza de liquidificador Prática, rápida e gostosa Então vamos lá, anote os ingredientes Dois ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de café de sal, duas xícaras de trigo Três colheres de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa de pó royal Primeiro você vai fazer a massa, é isso? Isso, a massa, depois vai no forno uns 10 minutos Enquanto a massa fica 10 minutos a gente prepara o recheio Ótimo, então como é que você vai começar, né? Vou começar com os ovos Os ovos, são dois ovos inteiros Agora vai o óleo É, meia xícara de óleo, né? Uma xícara de leite E uma colherzinha de sal Tá aqui Uma colherzinha de sal Tá aí Uma colherzinha de sal Agora dá uma batidinha Vamos lá Prontinho? Prontinho Então Próximo passo, qual que é, né? Agora nós vamos colocar o trigo O trigo O que é São duas xícaras de trigo Duas xícaras de trigo, é Então você vai colocando devagarzinho, é isso? Você vai pondo e batendo? Eu vou pondo e batendo Porque ele é difícil pra bater de uma vez só, né? Tá Então Vamos lá Vamos batendo Pode ligar Pode, pode ligar Já bateu direitinho, né? Tá direito O que que tá faltando agora, então? Agora falta o queijo ralado O queijo ralado são três colheres de sopa De sopa de queijo ralado Nossa, a massa fica boa, hein? Olha lá Queijo ralado É, ó Leite Pó royal Pó royal é uma colher de sopa Uma colher de sopa do pó royal Agora você vai bater Não bate mais Ah, não bate mais Não Agora só mexe Só mexe, então É, pois o fermento, né? Não pode bater, né? O fermento Não vai bater mais Só vai mexer E aí, né? Agora Agora tem que pôr na forma Então vamos lá A forma é untada? Untada e polvilhada Tá Já tá untada Já tá polvilhada A massa não é uma massa muito mole Tá E também não é uma massa muito dura, né? É Aí é uma massa meio Assim, não é muito trabalhada Vai só espalhando Vai só espalhando, né? Com a espátula Só espalhando Agora ela vai no forno 10 minutos Tá Enquanto ela vai ao forno A gente vai preparar o recheio Então já, já, já passa o recheio Prontinho, né? Prontinho Agora vai no forno por 10 minutos O forno já aquecido Enquanto ela fica no forno aquecido A gente vai preparar o recheio Ótimo Então vamos lá O recheio vai a gosto da freguês Tá bom A gente tá fazendo um oi de frango Mas pode mudar o recheio Então vamos lá Bom, eu vou passar agora os ingredientes da pizza Que a Nefa escolheu uma pizza de frango Você escolha aquela que a sua família preferir Um peito de frango cozido e desfinhado Com um caldinho, um cobinho de caldinho de galinha Uma lata de ervilha 100 gramas de palmito picado Azeitonas a gosto 3 colheres de cheiro verde 1 colher de cebola 1 colher de chá de orégano 200 gramas de mussarela Sal e pimenta a gosto Coloque sobre a massa por último 100 ou 200 gramas de mussarela Podemos começar? Podemos Então vai colocar o frango Já está cozidinho, desfiado Cozido com um caldinho de galinha Agora vamos pôr o palmito Eu fervo 10 minutos antes de picar Tá, 100 gramas de palmito Agora vai colocar a ervilha, né? A ervilha, é Uma lata de ervilha O tomate você vai colocar? Tomate O tomate O tomate picado Sem pele Isso Azeitonas São Azeitonas a gosto A gosto Agora a cebola É uma colher de cebola Não gosto de pôr muito de cebola Porque as crianças não gostam de um cheiro de gosto de cebola Então é que põe menos Aí o cheiro verde, né? Três colheres de cheiro verde E o orégano Orégano é uma colher de pão Também pode pôr um pouco mais Se a pessoa quiser pôr, pode pôr mais também Agora vamos dar uma mexida Isso Agora a gente vai colocar em cima da massa Que a soda é de milho Agora nós vamos colocar molho de tomate Tomate Esse pode ser de latinha Ou pode ser o que a pessoa prepara, né? Isso, é Esse aí não foi falado na receita Mas você tem que pôr um molhinho aí Pra umedecer a massa, né? Isso Pra dar cor, né? É, pra dar cor também É Em seguida agora você vai colocar Agora em seguida vai o recheio O recheio, né? Isso Então é essa receita que a gente acabou de passar agora de frango Quem quiser, né? De um outro sabor, prepara Mas a pizza de liquidificador é prática, né? É a moda da casa, né? Mas é a moda da casa É Da casa, das crianças, da casa do frango Quem não quer pôr o palmito, não põe Quem quer pôr, põe, né? É que a gosto é disso Acabou de colocar o recheio, né, né? Acabou de colocar os recheios Agora nós vamos colocar a mussarela Aqui é 100 ou 200 gramas de mussarela Conforme também quer, né? Isso Aí vai colocando Em seguida você vai levar ao forno, é isso? Isso Você vai levar ao forno mais uns 15 minutos Tá Quando você vai terminando aí de colocar essa mussarela Eu vou chamar suas convidadas, tá bom? Tudo bem E essas são as convidadas da nossa culinarista Rosângela Berbel e a Rosana Crespo Stanowski Que vieram aqui nessa deliciosa missão, né, Rosana? De experimentar essa pizza Não é? Da Nefa Que deve estar uma delícia E aí, Berbel? Então vamos Da minha sopa Tem que estar boa Tem que estar boa, né? Então, ó Eu fico muito feliz Que vocês tenham vindo Honrada com a presença Eu vou pro Labelá Pra ver a apreciação de vocês, tá? Tá Obrigada Nós te agradecemos Pode servir seus convidados Eu sirvo a Rosana Você serve a Rosângela Enquanto vocês têm essa deliciosa missão Chegou a nossa hora do beijo Vamos mandar beijo? Vamos Então vamos lá Eu primeiro Vou mandar beijo Pra todas as pessoas da minha família Inclusive a minha netinha Que tá lá cuidando da minha mãe A Giovana E meu filho Paulo Que tão cuidando da minha mãe Que tem com 94 anos Então beijo pra mãe também, né? Um beijo pra mamãe Um beijo pro meu marido Um beijo pro Guilherme Que também tá junto Ótimo E pra todas as pessoas Que estão ouvindo E pra todos vocês aqui As minhas Convidadas Convidadas Pra você E o outro pra todos seus Muito obrigada Agora chegou a minha hora do beijo Vamos mandar um beijo Cheio de amor De carinho De respeito Sabe pra quem? Pra minha queridíssima Bete Monteiro Pra Milena Balarim Silva Pro Henrique Monteiro Balarim Silva Pro Andrezinho Coisa mais linda Filho do Henrique Da Milena Pra Rosângela E pro Nexar Da Loja São Miguel Pra Sueli Surge Pro Ismael Poeta Surge Pra Júlia Surge Pra Maré Luisa Novita Pro Carlos Novita Pra Nani Rocha Pra Beatriz Rocha Luiz Eduardo Rafael da Rocha Maria do Carmo Guilherme E para o Donizete de Almeida Ó Um beijo do tamanho do mundo Obrigado pelo carinho Que dedica ao programa E a equipe E aí meninas Uma delizinha Muito bom Muito bom Aprovada Ela tá estreando hoje Mas eu posso continuar convidando Pode continuar Eu tenho mil Ótima Ótima Eu vou mandar um beijo Pra Fátima Também Não, pode mandar Então olha Eu fico muito feliz Que você tenha vindo Nefa Muito obrigada Convidada eterna Do programa Obrigada Rosângela Obrigada Rosana Agradecendo a Rosana Rosângela E a Nefa Eu agradeço também O seu carinho E sua atenção E eu convido você Pra próxima semana Assistir uma receita Tão gostosa Quanto essa Mas não vai embora não Que ainda tem o ti-ti-ti E a nossa mensagem Já já Tchau Tchau